E foi no baile do serrão Que ela me avistou de perdão Pediu pra sentar no colo do pai Bandida começou, não para, vai E foi no baile do serrão Que ela me avistou de perdão Pediu pra sentar no colo do pai Bandida começou, não para, vai Vem com a mão no calcanhar Vem com a mão no calcanhar Desce com a perereca Desce com a perereca Desce com a perereca Desce com a perereca Vem de ladinho E foi no baile do serrão Que ela me avistou de perdão Pediu pra sentar no colo do pai Bandida senta e não para, vai E foi no baile do serrão Que ela me avistou de perdão Pediu pra sentar no colo do pai Bandida senta e não para, vai Vem com a mão no calcanhar Vem com a mão no calcanhar Desce com a perereca Desce com a perereca Desce com a perereca Paz com a perereca Paz com a perereca Paz com a perereca Vem de ladinho Vem de ladinho E foi no baile do serrão Que ela me avistou de perdão Pediu pra sentar no colo do pai Bandida senta e não para, vai E foi no baile do céu, que ela me avisou de perdão Viu pra sentar no colo do pai, bode da seta e não para vai Senta no banco e assiste o pai jogar É o Lucas de Paula, porra, tenta copiar Eu quero autorrobar, quero autorrobar É igrejinha, caralho, já te falei, da lama produções, porra Visão, kkkkk E foi no baile do céu